Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer aqui o pen test da Estabilo Cinecú. Meu Deus. Ai gente. Ok. Gente, eu disse que ia fazer Estabilo Cinecú versus Estabilo Box. Só que ia correr um problema com o meu celular, eu não tava conseguindo reproduzir o vídeo. Tava conseguindo reproduzir. E finalmente ele apagou sozinho o vídeo. Totalmente não tava conseguindo abrir, eu tive que apagar algumas fotos porque o meu amazamento da minha câmera tava muito cheia. E eu achei que era isso. Meu Deus, o que foi isso? Eu acho, eu acho, eu achava que... Meu Deus dela. Desculpa gente, chama o nome de Deus toda hora. Eu acho que tava dando um problema, eu tava conseguindo enviar os vídeos porque a minha câmera tava muito cheia. Então eu vou tá fazendo aqui o pen test da Estabilo Cinecú. Gente, tá faltando mais dois tons, eu não sei qual é. Aqui gente. Não, esqueci de não, Alice. Agora eu vou tá fazendo o pen test e eu vou pedir pra minha irmã aumentar o zoom pra vocês verem, tá bom pessoal? Vamos começar com o amarelo. O rosa, né? Falar amarelo, né? Pelo que foi o primeiro na mão. Vamos lá. Aumenta os zoom. Gente, a minha irmã também quer fazer o canal também. Eu espero que dê tudo certo pra criar o canal dela. Esse aqui é um... Se fosse um verde mais, um verde... É um verde... Ai, fica bonito esse rosa e roxo, eu gosto mais dele. Roxo mesmo, roxo? Rosa e azul. É que eu meio que confundo com o azul. Ó, esse aqui é azul, é um verdezinho. Eu não sei qual a cor do verde, eu não sei se é um verde velho, porque o da Estabilo Box tem um verde velho que se chama, né? Não sei quem vê. E do tem, né? Tem um não. Não tem um verde velho não. Aí tem esse verde aqui, né? O normal. E o na laranja. Aí eu vou tá fazendo aqui os traços fino, traço grosso, ó, bifinho e traço grosso. Agora vamos dar um pouquinho. Fica assim, pode deixar assim mesmo, mas... Ó, gente. É, vamos começar aqui. Ai, gente, eu ainda não peguei jeito nesse aqui. Porque eu não sei ainda no momento, né? Porque, gente, ele é novo e eu nunca comprei... Eu nunca comprei, não. Eu nunca usei esse aqui, gente. Ó, não consigo usar, não. Eu tentei, eu nunca consegui. É. Ó, gente, eu vou mostrar aqui. Tá focando aí? Ó, vou mostrar a pontinha. Vou tá mostrando aqui a pontinha, gente. Pra vocês verem. Ó, é bem quadradinha a pontinha. A ponta é quadrada, gente. Tá vendo? Focou. Vamos lá, continuando. Gente, eu não consigo fazer com esse aqui, não, né? Olha, ó, como vocês tão vendo. Eu acho que é bom pra marcar, grifar, né, gente? Ó. Gente, já deixa o celular que o Gatava tá me ajudando muito o like. E eu espero que vocês se inscrevam e comentam qualquer coisa, alguma sugestão de vídeo que eu vou tá agradecendo e eu vou tá fazendo aqui com certeza, né, meu povo? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do Pinterest de hoje. Dessas estabilcine... Gente, eu vou falar uma coisa dela que eu acho bacana dela. Por causa da mão da ponta, porque tu pode grifar... Exemplo, tem um texto aqui. Exemplo, vou fazer aqui. Tem um texto bem aqui, hein? Tem um texto bem aqui, hein? E eu posso grifar normal, entendeu? Não vai passar um do lado do outro. Não ficou tão... Não ficou... Viu como ficou aqui? Porque a minha vida é grande, assim mesmo. Mas essa Bilobox, tem um texto bem pequenininho. Ela passa totalmente todinho. Fica assim, ó. Aqui tá o texto, ó. Aí fica mais ou menos sobrando alguns títulos, alguns textos, porque aqui também dá fonte. E alguns outros, eles não passam completo, entendeu? Ela não passa do outro lado, não. Não, assim, ó. Exemplo. Aqui tá o texto. Aí aqui tem outro texto, né, gente? Aí você não quer grifar esse texto aqui, ó, de cima. Imagina esse aqui é um texto. Uma frase. Aí você passa nesse daqui, só que acaba passando nesse aqui também, viu, gente? Acima também desse jeito. Acaba passando nos dois. E você não quer. Você quer passar apenas nos um. Eu acho bom essa da Isabela se vim com o tamanho da pontinha. Gente, eu gostei muito dela. Também tentou o pastel. Eu quero trazer aqui também no canal, só que eu não tenho ainda no momento. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo que eu vou fazer... Ah, eu tô cheirando. Ah, então. E o próximo vídeo que eu vou fazer é da... Mostrando meus letters, meus títulos da matéria de português, tá bom, gente? Um beijão e tchau.